Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider O material de hoje como vocês já viram pelo título aí no Yashiki Volume 3 Sim, meu jovem, Volume 3 E que volume, que volume tenso, volumão, pai Eu fiquei assim... Aí eu lembrei porque que Gantz fez tanto sucesso quando ele saiu E porque que esse autor tem uma fanbase tão fiel Ele consegue capturar o que tem de pior nos seres humanos E colocar de uma forma bizarra E você fica tenso, velho Eu pelo menos fiquei, né? Obviamente cada pessoa vai ter uma impressão Mas eu fiquei muito tenso lendo isso daqui Bom, já estabelecido os dois personagens principais Ou pelo menos o personagem principal Que é o senhor Inuyashiki que vocês estão vendo aqui Não, não tá de cabeça pra baixo Tá certo, ó, tá vendo? Inuyashiki, ou na verdade tá Tá de cabeça pra baixo Só que não tá Essa é a viagem Quando você coloca assim, tá certo Só que aí o Planet Mangá fica de cabeça pra baixo E ele tem que ficar embaixo Então tá tudo embolado essa porra Mas enfim Tá aqui Inuyashiki Então a gente já sabe quem ele é Já sabe que tem o garoto que é o rival Que vai ser o antagonista, blá 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 E agora a gente vai expandir um pouco mais Dentro dessa concepção aqui Aí o que que ele faz? Ele começa colocando algumas coisas Que você fica pensando Tá, o que que isso tem a ver com Inuyashiki? O que que tem a ver com Coroa? Basicamente não tem nada a ver Até quase já perto do final Da história Aí é que você Opa, agora sim eu entendi Por que que ele mostrou isso Ele começa mostrando um cara da Yakuza Nudez Corpo fechado na tatuagem Menos as partes íntimas, né As nádegas e o pênis dele Não tá tatuado Pelo menos ele não mostrou o pênis Mas tudo bem Mas você vê aquela pegada Yakuza que a gente tá acostumado a ver em filme O cara com o corpo todo fechado Tá tatuagem E aí Uma mulher nua Morta E aí ele vai estabelecendo pra você Quem é esse cara Sem entrar em detalhes Mas ele vai mostrando pra você Que tipo de pessoa ele é O que que ele tá fazendo Por que que ele faz isso Aí ele deixa isso daqui Em espera E vai apresentar pra você Uma outra Duas outras pessoas Uma moça bonita Jovem atendente Tá conversando com a colega do trabalho E aí apresenta também O marido O futuro marido dela Mostrando como eles são Pessoas simples Pacatas e tal Aí ele pega o cara Que ele já tinha mostrado E bota ele pra encontrar com a mulher E aí, mim Aí é que dá a putaria Depois que você entende O que que ele fez Por que que ele mostrou o cara da Yakuza Por que que ele mostrou a mulher Quando ele junta os dois Você porra Isso vai dar merda E dita e feita Dá uma merda federal, mim Aí você fica Jesus, o que que vai acontecer Eu não acredito nisso E aí ele vai só aumentando a tensão E você fica Não, mas por favor Não faça isso Por favor, não faça isso Bota a ação lá em cima E aí você Aí depois você Beleza Leu tudo isso Ficou na tensão Aí me deu aquele Aquele estalo O que que isso tem a ver com a história E aí ele vai E coloca a Inuyashiki Por que? Porque o Inuyashiki O senhor Inuyashiki Inuyashiki-san Ele é a pessoa que vai lutar Contra esse tipo de maldade Que maldade é essa? É a maldade que o cara da Yakuza representa Que é a maldade pura Não é o cara só que é malvado Porque eu quero dominar o mundo Porque eu sou ressentido Não O cara é mal porque ele é mal mesmo Tá ligado? Porque ele é bandidaço Então o lance dele é esse É a maldade E o Inuyashiki vai justamente De confronto a isso E aí você vai acompanhando a história O embate dos dois E as consequências disso também Deixa um puta gancho Pro próximo volume Você fica Meu Deus E agora? O que que vai acontecer? Então Ansiosíssimo pelo quarto volume Já disse mais uma Eu disse no primeiro Disse no segundo De agora no terceiro Vale muito a pena acompanhar Eu sei que a qualidade do papel Tá uma merda Infelizmente a Panini cagou Nesse aspecto Eu vou frisar em todos os vídeos A Panini cagou Ao publicar Com esse papel Bosta Se tivesse lançado isso daqui Com um papel de qualidade melhor Seria outra coisa Porque os desenhos São muito bem feitos O traço do Como é o nome? Do Hiroia É muito bom Não é um traço espetacular Mas ele é muito bom E ele sabe desenhar cenas E enquadramentos de ação Tem várias splash pages aqui Que ele faz que você fica Nossa As cenas de luta É quase como se fosse um script Ele faz isso de uma maneira Tão foda Que você fica impressionado Por que que ninguém Nunca pensou nisso antes Ou por que que as pessoas Não fazem isso Mas ele vai desenhando pra você E conforme ele vai desenhando Você vai ficando muito empolgado Com a forma como ele coloca Cada um dos elementos na cena E como ele tem que colocar Velho Show de bola Vale muito a pena Eu sei que a qualidade do papel É uma merda Mas Tente ignorar isso por um momento Porque a história vai compensar Certo? A história vai compensar A qualidade do papel Ser uma porcaria Pelo menos pra mim Tem compensado Depois de um tempo Eu penso Porra Essa cena aqui Ficaria muito mais bonita Se fosse com um papel De qualidade melhor Mas mesmo assim Não tira a beleza total Poderia acrescentar a mais Mas não tira a beleza Total Então eu espero que vocês Tenham gostado Eu vou ficando por aqui E no Yashiki Olha o que eu estou falando Muito bom Poucos mangás que eu realmente Recomendo A galera gosta Éden foi assim Planetes foi assim O que mais? Basicamente Éden Várias pessoas Vieram falar pra mim Éden Você recomendou Eu gostei pra caralho Mangá muito bom Comprei por sua casa Adorei Valeu Então Quando eu digo que é bom É bom mesmo Assim é um negócio De outro nível Então Fica ligado De resto It's your time to shine Você já leu Você também ficou Com o coração na mão Ou o coração na garganta Ou na boca Quando você estava lendo Isso ou não O que aconteceu com você Durante a sua leitura Estou curioso para saber De resto Eu vou ficando por aqui Aquele beijo Um queijo pra vocês E até a próxima Resenha do Nerd Writer E até a próxima